Fala galera da Paraíba, galera de Munugu, alô Del Ferreira, aqui é o Fabrício Acetona E os meus sucessos tocam aqui, com o Del Ferreira, chama o bebê Acetona, a química da sofrência Alô meu parceiro Valdélio, pouco entendimento, a melhor E eu sei, que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar, no primeiro colo que você toma Quando a acetona começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for bebê, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for bebê, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Meu parceiro Budi no cavaco No primeiro colo que você toma Quando a acetona começa a tocar Quando a acetona começa a tocar Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for bebê, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Bora, Fabiano França Te amo, meu vá A acetona A química da sofrência Hoje eu saio de casa cruzando os dedos É dia de jogar, postei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Em nome da Rios Viana e do Entendimento Contrato a acetona, bebê Simbora meu parceiro Matheus Esporte Nudo e toca a acetona aí, irmão Por ela Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, Rosa Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Junta a mala e vamos embora Simbora meu parceiro Do que adianta passar uma hora se arrumando pra sair Seu coração tá todo bagunçado só pensando em mim Do que adianta perfumar seu corpo inteiro Se quem tu ama não tá aí pra dar o cheiro Tá procurando o meu beijo em outra boca Tá procurando o meu amor em outra cama Tá procurando o meu calor em outra praça Cê tá tentando mas seu coração reclama Você vai tentar me esquecer Vai ficar com alguém diferente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Você vai sair pra beber Mas quando bebe lembra da gente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Eu tô na sua mente Do que adianta passar uma hora se arrumando pra sair Seu coração tá todo bagunçado só pensando em mim Do que adianta perfumar seu corpo inteiro Se quem tu ama não tá aí pra dar o cheiro Tá procurando o meu beijo em outra boca Tá procurando o meu amor em outra cama Tá procurando o meu amor em outra cama Tá procurando o meu calor em outra praça Você tá tentando Você tá tentando mas seu coração reclama Você vai tentar me esquecer Vai ficar com alguém diferente Vai ficar com alguém diferente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Você vai sair pra beber Pode me frio, a máquina que me vem Pode me frio, a máquina que me abriu Pode me frio, a máquina que me frio Vai ficar com alguém que eu tô na sua mente Pode me frio, a máquina que me sobrevivor Vou falar ela pra você C�� video T3 T7 T5 Legenda Adriana Zanotto